E eu quero falar agora, no jornal, aqui no canal do DNAM, sobre cara de pau, sobre desfaçatez, sobre descompromisso com o interesse público. Quero falar sobre gente desonesta, sobre políticos que não honram o voto que receberam, sobre gente que está completamente divorciada da realidade. Eu quero falar de gente que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver contigo, aí do outro lado da tela do seu celular ou do seu computador. Eu me refiro aos deputados que integram a comissão da Câmara Federal, que criaram um grupo de trabalho para acompanhar no Catar a preparação da seleção brasileira de futebol. para a Copa do Mundo. Vou repetir. Um grupo de deputados federais do Brasil criou um grupo de trabalho para sair aqui do país e ir ao Catar para acompanhar a preparação da seleção brasileira de futebol. O trenzinho da alegria de parlamentares que vão adentrar um avião e vão lá para o Catar para que o parlamento brasileiro acompanhe a seleção do Tite e os trabalhos do Tite e da CBF. Isso foi aprovado num requerimento de autoria do deputado José Rocha. Foi aprovado na semana passada, isso ficou meio invisível do noticiário principal, poucos veículos trataram, mas a gente tem que trazer à baila esse escândalo na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o momento em que foi aprovado o requerimento para que deputados possam ir ao Catar acompanhar a preparação da seleção brasileira. Aí já vão ficar por lá, para ir no jogo, né? Catar, né, Pietro? Nada bobos os deputados, né? É, e aí a Copa começa no dia 21 de novembro e vai até 18 de dezembro e a turma vai ficar lá. Paga pelo dinheiro público, o dinheiro do meu imposto, o dinheiro do teu imposto, eles vão lá para o Catar para acompanhar a seleção do Tite. Vamos ouvir o momento e a desfaçatez e a cara de pau quando a Câmara Federal aprovou o requerimento para que um grupo de trabalho vá ao Catar acompanhar a Copa do Mundo. De autoridade, sua excelência, deputado José Rocha, quem é que é a constituição de grupo de trabalho no âmbito da Comissão do Esporte para acompanhar a preparação da seleção brasileira de futebol masculino para a Copa do Mundo do Catar? Nós estamos no ano que é eleitoral e também ano da disputa da Copa do Mundo. E é um evento importante, né, para o nosso país, com a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar. E essa comissão, como sendo uma comissão do esporte, é interessante que a gente aqui crie um grupo de trabalho no âmbito dessa comissão para acompanhar essa preparação da seleção brasileira de futebol masculino a ser realizada no Catar no mês de novembro. Portanto, esse é o nosso requerimento. Subscrevo o requerimento de vossa excelência e peço para que essa secretaria oficie a CBF o resultado da votação desse requerimento para que eles tomem ciência da constituição desse grupo de trabalho. Não havendo mais o que eu quero fazer da palavra, passamos ao processo de votação. Em votação do requerimento, aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham, aprovado. Você aí na sua casa, no seu trabalho, você permaneça como se acha. Como diz o senhor deputado aqui. Permaneça como se acha e pague a conta desses picaretas que estão no Congresso Nacional. Subscrevo o requerimento de vossa excelência. Oficia CBF para avisar que nós estamos indo. Vamos tirar dessa picaretagem. Isso aqui é gente vagabunda. Desculpa, eu não gosto de usar a expressão chula, mas eu sou forçado. Isso aqui é gente vagabunda, que não tem que ter cargo público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.